Resident Evil 4 Vem o carinha com o escudinho Ah, esse eu vou matar de prima Ah, não, velho Eu tô, meu, eu tô cada vez pior nisso, velho Não tô mais conseguindo acertar esses caras do escudo Na cabeça, velho Só arranco um pedaço do escudo Eu tô ligado que eu vi um item aqui Rifle Ah, agora sim eu vou ter que substituir aqui Não, peraí, calma, 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 calma Deixa eu carregar minha pistolinha Agora sim Um tirito E descarto o Ainda não te acabei aí, cara Então toma esse tiro aí Facado ou tiro? Tiro Ah, ah, ah É óbvio, né Então vamos estrear esses cinco tiros novos aí Que eu arranjei aqui Adeus, seu trouxa Ia-hoo Bolts Olha só esse lugar, pessoal Acho que isso aqui é um local reaproveitado da campanha do Leon, talvez Poderia ser tipo um lugar que ele já passou Só que num nível mais alto Sabe o que isso aqui tá me lembrando? Isso aqui tá parecendo aquela Aquilo lugar que aparece quando dá uma cutscene com o Krauser E o... e o Sadler Tá bem parecido Talvez seja isso, né Pode ser Ou não sei Talvez Não sei Vamos nessa Jump down Lá vem mais carinhas, cara Será que eu dou tiro de rifle? Ó, tem um cara com arco e flecha, cara Tô vendo já Ah, seu trouxa Otário Não, era o outro Então, deixa eu dar um tiro e shotgun nesse cara Aí, ó Lá vem ele Vai me atacar Vai me atacar Pronto Agora é a minha vez, ó Se eu conseguir te ver, né Toma Meu Deus, ele não morreu, velho A flecha o protegeu Meu, isso não faz sentido, meu Ele é imortal mesmo Tá, agora é a minha vez Foi Ah, seu trouxa Nossa, eu odeio esses caras de arco e flecha, velho E toma Ihuu Vocês lembram daquele cara lá Que tem uma... Pera aí Acho que eu fiz merda Ah, foda-se também Vocês lembram daquele cara que aparece na parte da vila No Separate Ways Ele dá um tiro de tranquilizante Tranquilizador, sei lá Na... Na Ada Com uma arma É o único cara Na vila inteira Que tem algum tipo de arma De projétil Sabe Que não seja um machado Alguma coisa assim Se bem que Os caras que jogam machados Fazem do machado um projétil Mas foda-se Tá Aqui não tá possível entrar Então vamos descer, né Vamos Ai, meu Deus Ai, muitos barulhos Toma Ah, olha só Um ótimo momento Para usar um Um arco e flecha Aqui, cara Olha só Ah, que maravilha É legal É legal Ah, sendo que tinha uma bomba lá atrás, né Um barril Não aproveitei o barril Ah, meu Morre aí Tem uns caras lá em cima Vocês tão vendo? Ih, tem um cara com arco e flecha, meu Hora de atacar, Lu Vai, vai morrer aí Trouxa Tá, os caras vão vir aqui Daí eu vou atrair eles Para o fim Tem um cara com uma bomba aí É isso mesmo? E agora? Será que eu atraio eles ou? Deixa ele acender a bombinha dele Só pra deixar ele feliz, cara Ah, eu não acredito Meu Deus Meu Deus Meu Deus, vida Só eu mesmo pra deixar isso acontecer, né, cara Puta que pariu Tá Vou ter que matar Vou ter que te matar desse jeito, cara Não tô Vou poder usar essa bomba pra mais ninguém Toma Vamos ver se eu consigo acertar a bomba daquele cara Tem a bomba Cadê? Yahoo Acertei Tá O jogo fica me indicando pra cima Eu quero pegar um barril Aqui está ele Barril Mil pesetas Deixei alguma coisa pra trás aqui? Deixei, ó Viu? Ainda bem que eu olho, cara Eu olho Muito embora seja Só alguns tiros de shotgun Sendo que eu estou lotado de tiros de shotgun Então tá O que é essa porra aqui? Vamos usar o Hulk Chover Yeah Nossa, ela mirou muito mais em cima de onde ela realmente acertou Muito estranho Mas vamos subir agora Quero saber quando é que a gente vai chegar naquele lugar que a porta estava trancada Tá que não tem ninguém Ah, deve ser aqui Esse aqui eu vou atrair pra bomba, véi Ó, peguei uma das pedras, pessoal Venham Venham Uma das pedras do gato Vai, vai, vai Todo mundo junto Ó, pum Ah, que maravilha, véi O jogo facilitou, né? Pelo amor de Deus Tô vendo um item Alguma coisa brilhando Foi impressão minha Foi impressão minha O que é isso aqui? Eita Ó o cara lá Nossa Vocês viram o corridão? Esse aqui eu tenho que dar chute desse jeito porque ele tem uma máscara Tá atirando na garganta, ó Ah, morre, véi Isso A facadinha Beleza 1800 pesetas Mais o que tem aqui 1300 E... Tem alguém rudindo, cara Dando um rosnado Mas eu não sei onde é que ele está Cadê você, cara? Eita Tá, tem que pular Mais uma ervinha aqui Ah, tem mais um carinha Adoro que flecha, véi Tá, onde é que eu vou usar Isso daqui Onde é que eu vou deixar Onde é que eu vou te deixar Deixa aí Foda-se Na verdade, isso aqui é importante Ah, que bosta, véi Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Shotgun Nossa Arrancou isso dos caras Meu Deus Tá shotgun Ah, não, véi Esses caras de arco e flecha, véi Morre Morre Deixa eu me esconder rápido Não, eu tô... Sério, eu tô ficando confuso Eu não tô entendendo esse lugar Muito... Muito cheio dos buracos Ai, achei Te achei, seu filho da puta Te achei Meu Deus Que merda Caralho Agora eu vou poder pegar aquela... Aquela planta lá na frente Só matar esse cara aqui Esse filho da puta Não Toma Morre Morre Ah, meu Eu te dou esse chute Fica pedindo, tá ligado? Agora eu preciso atacar aquele cara Do arco e flecha Vamos lá Será que dá tempo? Vamos Lá está ele Toma, seu otário Tá E agora essa porta vai estar aberta Beleza Agora eu tô entendendo mais ou menos esse lugar Mas cadê a planta? Aqui tá ela Beleza Bom, eu tô usando muito mais Muito mais coisas de vida aqui Do que no gameplay do Leon, né, cara? Tá sendo mais difícil Resumindo Ou então eu não tenho armas muito boas Não, eu tenho armas boas Acho que é um pouco mais difícil, sim Tá, vamos lá Agora, uma parte difícil Do Resident Evil 4 Que eu sempre achei Foi Ah, primeiro A primeira parte da vila Eita Nossa Olha onde ela apareceu, cara Ah, que engraçado Esse lugar sim O Leon já tinha aparecido Ah, os lugares difíceis Pra mim Do Resident Evil 4 São a primeira parte da vila Aquela parte lá Que a gente tem que esperar Tocar o sino Ah, deixa eu só Combinar isso daqui É Isso daqui eu deixo aqui E aquela parte lá Que tem o helicóptero Pra nos ajudar Sabe Eu acho bem Complicadinha aquela parte Tá Ah, é por aqui que eu tenho que ir Pois tá trancado Vamos ver Tá, tem essa parte aqui Que o Leon já passou, né E aqui provavelmente vai ter Um bagulho pro Pro olho do gato Ah, sabia Beleza Se eu não me engano Tinha também na No gameplay do Leon ali Tá, mais dardos Três dardos O que eu vou fazer com vocês, caras Vou deixar aqui Foda-se Eu não posso me dar o luxo De encontrar Três lugares Pra botar, tá ligado Aqueles dardos Se bem que Bom, eu acabei de pegar Uma granada Que ocupou Dois lugares Que significa que eu tinha Dois lugares disponíveis Tá, deixa pra lá Vou abrir essa porta Desde que não tenha Ninguém aqui Tá de boa, né Tá, realmente O Leon passou por aqui Check The bulldozer is broken Must be Leon's handiwork É Tá, eu quero saber de itens Aqui está Yellow herb Ah, imagina se desse pra combinar Duas yellow herbs Mas não dá Deixa eu te deixar aí Não tem problema Muito embora Eu esteja carente De coisas para Aumentar minha vida Cara Tá Peguei tudo aqui Beleza, vambora Foi Tá Agora Depois dessa parte aqui Eu acho que termina o capítulo Mas não tenho certeza E bem possivelmente Nós vamos enfrentar alguém Uma certa pessoa Salvar o jogo Salvar o jogo aqui, né E eu acho que pelo silêncio do local Pode muito bem ser agora Não sei Vamos ver Acabei de me lembrar Que a gente não salvou o Leon ainda A gente está indo salvar ele Tá Vocês lembram que naquela parte lá Aquela briga de peixeira Lá entre o Leon E o Krauser Apareceu o Aiden no finalzinho, né Então é isso que a gente vai fazer agora Toma Toma E vai E morre Para todo mundo junto Toma Vai virar a verme aí Que nem teu colega, cara Tá Aqui eu já posso combinar esses dois De... Ah, não Ainda não uso Agora eu me lembrei que nessa Se não me engano Nessa parte do gameplay Tinha um Spinal No teto aqui, né Ah, olha só Ainda bem que eu olhei, cara Vocês me avisaram incessantemente Que eu tinha esquecido E dessa vez não é um Spinal Olha isso É o terceiro Caralho Ainda bem que eu me lembrei disso, velho Agora podemos finalmente Dar olhos para o gato, cara Coitado do Do Sphinx Cat aqui, cara Agora sim, pessoal Temos um gato aqui Vamos ganhar uma fortuna com isso Mas nem vai ser muito útil, né, cara Ainda não preciso de tanto dinheiro, assim Porque não tem muitas armas disponíveis para ela comprar Ai, meu Deus Choveu um cara Aê Ô, beleza Aí, ó Ainde leve na cabeça Aí, pá, pá, pum Meu Deus do céu É de adamantium essa cabeça, cara O cara conseguiu resistir ao processo De transformar o crânio dele em adamantium, cara Não é só o Wolverine, né Ai, ai, quanta besteira Tá, deixa eu Ver o que tem aqui Tem que subir essa escada aqui Que tem alguma coisa nessa salinha, é claro Como dinheiro Pesetas Tá, aqui não tem nada Nada, nada, nada Vambora Isso aqui é o porco espinho Meu Deus Ai, tomaram teu cu Plaguinha Peraí Toma Olha Olha, essa shotgun é boa De vez em quando, cara Tá, não me deixou nada Acho que tem Tem alguma coisa aqui ainda De preferência que não tenha nenhum ganado Aê Flash grenade Eu não preciso Munição de handgun Que eu vou botar aqui Não, eu tenho que recarregar ela Vamo lá Agora foi E vamo nessa É o Flash, né Tá, foda-se Se bem que Tá, foda-se Ai, cara Bom, agora a gente tá num lugar conhecido, né Que o Leon já passou E estamos quase chegando, cara Acho que é agora Sim, agora Vocês estão ouvindo eles? Será que se eu ficar aqui eternamente Os caras vão lutar eternamente? Seria engraçado, né Deixa eu só ver se não tem itens aqui Não, beleza O elevador foi usado pelo Leon Foi Vamo ver se é agora, que é de cima O for Umbrella's sake Umbrella's sake Umbrella's sake Almost let it slip Enough talk Die, comrade Caralho Caralho Eu não tô acreditado Eu achei que ia ser automático Puta que Ah, meu Deus do céu Eu achei que Não precisaria Usar nenhum botão Pra ativar o bagulho Pra ela dar o tiro Mas Como é que eu pude pensar isso É óbvio que eu preciso, cara Assim como o Leon precisou também Ah, vamo nessa Vamo nessa Almost let it slip Enough talk Die, comrade Ada Wow, if it isn't the bitch in the red dress Looks like we have the upper hand here You may be able to prolong your life But it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less Maybe it's about time you told me the reason why you're here Maybe some other time E tá aí finalizado, pessoal Capítulo Essa parte eu nem vou legendar Nem está legendada Porque eu já Legendei ela No meu playthrough de Resident Evil 4 E tá aí finalizado Então Ada cumpriu o que ela Planejou, né Salvar o Leon Isso foi uma missão que ela botou pra ela mesma, né Não quis obedecer as As regras do Wesker Então ficamos por aqui Dois episódios Dois episódios não Um capítulo, eu quero dizer, né Talvez dividido em dois ou três no máximo episódios E só falta um capítulo Vamos nessa Então é isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau